Eu quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ver O meu amor, se ele adora mais alguém, quero ver O meu amor, se ele adora mais alguém, ir Ai, se ele adora mais alguém, se ele ama muito sozinho Se ele adora mais alguém, se ele ama muito sozinho Para o fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir Para o fim, quer, daqui não vejo bem Algum dia, eu tento ser dia, vou ver ao teu monte Algum dia, eu tento ser dia, vou ver ao teu monte E agora, passo o derrota, vou mover a outra fonte E agora, passo o derrota, vou mover a outra fonte Ai, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ver O meu amor, se ele adora mais alguém, quero ver O meu amor, se ele adora mais alguém Ai, se ele ador Para mais alguém, se ele ama muito sozinho, se ele ador Para mais alguém, se ele ama muito sozinho, quero ver Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem Eu gosto muito de ouvir aqueles que cantam bem Eu gosto muito de ouvir aqueles que cantam bem Eu gosto muito de ouvir aqueles que cantam mal Eu gosto muito de ouvir também Eu gosto muito de ouvir aqueles que cantam mal Eu gosto muito de ouvir também Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir O meu amor, se ele adora mais alguém O meu amor, se ele adora mais alguém Ai, se ele adoro Para mais alguém, se ele ama muito sozinho, se ele adora mais alguém Para mais alguém, se ele ama muito sozinho, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem, quero ir Parou ao fim, quer, daqui não vejo bem